Os nomes que tem, é o Mano, vai? O Mano foi convidado, eu estou acreditando muito, ele vai engrandecer muito a nossa chapa, vai engrandecer muito a campanha de Teresina e se Deus quiser, foi eleito vereador, vai engrandecer muito a Câmara de Vereadores de Teresina, com sua experiência, com sua capacidade, é um registor de Teresina, conhece a cidade, é muito querido. Nós temos o vereador Ismael, que se filiou agora, pessoas como, da administração do prefeito Firmino Filho, como o Daniel do Asfalto, o Petros, que é um jornalista, que teve uma votação monstruosa em Teresina, a jornalista também, formadora de opinião, a Samanta, que também teve uma votação fantástica quando foi candidata a deputada em Teresina, temos o ex-vereador, vice-prefeito Teresina, ex-candidato a vice-prefeito Teresina, R. Silva. Então, nós estamos juntando, formando uma grande chapa, aqueles que não acreditavam na formação de uma chapa tão forte de oposição, vão ter uma grande surpresa, o progressista vai montar uma grande chapa e será uma atração muito grande. Temos o irmão Elias, esqueci de dizer, que teve uma votação também muito grande para deputado federal, teve mais de 25 mil votos para deputado federal, que representa a igreja, então, estão vários representantes também de igreja, temos o presidente de sindicato dos terceirizados da cidade de Teresina, o Jonas, então, a gente vai trabalhar uma chapa que dê condições para que a gente possa eleger de 4 a 5 variadores.